Olá pessoas, bem-vindas a mais um vídeo do canal e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foram as minhas primeiras experiências no Cambly. E primeiramente eu tive 5 minutos grátis e depois eu assinei. Então, até então eu tenho 35 minutos, porque eu assinei depois desses 5 minutos e eu assinei um plano de 15 minutos duas vezes na semana. E aí eu já fiz 30 minutos, já fiz uma semana e eu vou contar aqui nesse vídeo um pouquinho pra vocês o que eu achei, como é que foram as primeiras impressões, as primeiras experiências na plataforma. Primeiramente, quando eu fui fazer o teste lá, os 5 minutos, eu tava bem nervosa, porque eu nunca tinha falado com o Nativo antes. As experiências que eu tenho falando são com alguns amigos, então são pessoas que falam português, então se eu tiver alguma dúvida eu posso perguntar pra eles. E aí eu ficava bem nervosa em relação a isso, da pessoa não falar português. Então, eu tinha que arrumar um jeito de me expressar sem ficar perguntando porque a pessoa não ia saber me responder. Essa era uma das minhas maiores dificuldades, em pensar em conversar com o Nativo. E aí fui, tentei conversar, deu certo, deu certo, assim, a gente se comunicou. Só que essa primeira experiência dos 5 minutos, eu não gostei muito. Claro que a questão de ser só 5 minutos também pode ter influenciado um pouco, não deu pra falar muito. Claro, 5 minutos é muito pouco mesmo, mas eu senti que a pessoa com quem eu tava falando falou mais sobre si do que me deixou falar. E isso me deixou um pouco insegura. E o que matou a conversa pra mim foi que, quando eu falei que era do Brasil e tudo mais, aí ela, tipo, ah, tá bacana, eu tô aprendendo a falar espanhol. E aí eu fiquei, gente, mas enfim, acontece, né? E aí ela começou a falar da experiência dela aprendendo espanhol e tudo mais e acabou, o tempo acabou, pronto. Mas mesmo não gostando tanto dessa primeira experiência, eu achei que seria válido assinar pelo menos um mês. E daí eu fui lá e fiz o plano. Minha primeira conversa, com os 15 minutos, eu, é... A gente deu pra conversar bastante, só que 15 minutos também passa muito rápido. Mas o que que acontece? A internet também não tava muito boa nesse dia. E aí, ficava caindo a chamar e tudo mais. Da segunda vez que eu conversei, já não aconteceu isso. Mas essa primeira vez foi bem bacana, foi muito produtivo, eu gostei muito. E a segunda vez, gente, a segunda vez eu amei. A professora que me atendeu foi super bacana, ela perguntou muita coisa, ela me deixou falar, mas ela também me corrigia. E eu tava mais segura, assim, pra falar, como eu já tinha tido essas duas vezes antes, Eu já tava um pouquinho mais segura, então, é... Eu falava normal, sabe? E aí, o que eu tinha dúvida? Eu conseguia perguntar pra ela, claro, em inglês, né? Porque minha dúvida, meu medo era não conseguir me expressar, mas eu conseguia achar um jeito, eu conseguia perguntar, eu conseguia pedir pra ela me ajudar. Coisa que eu não esperava conseguir, assim, logo de cara nas primeiras conversas. Então, apesar do teste não ter sido tão positivo quanto eu esperava, a experiência, até então, depois que eu assinei, tem sido muito boa, eu tô achando a plataforma muito interessante, e agora eles estão com a modalidade de currículos. Então, você pode escolher o tipo de conversa que você quer ter, e aí a plataforma vai filtrar os professores que são especializados naqueles tipos de conversa. Aí tem desde os tópicos mais básicos a tópicos mais avançados. Eu, geralmente, escolho os dois mais básicos que tem, porque é o meu nível, eu ainda não consigo falar sobre tanta coisa, mas eu consigo ter uma conversa básica ali e me expressar bem, acredito eu que bem. Então, o vídeo foi esse, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e deixa aqui nos comentários, fala o que você achou, se você usa o Cambly, se você já usou, se você tem vontade de usar. E é isso, me sigam também nas redes sociais, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, e um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, me sigam também nos comentários. E é isso, me sigam também nos comentários.